Estou doando um exemplar de um livro de apoio pedagógico para que o Diário de Santa Maria doe para a Geladeiroteca, que fica, se situa no espaço dentro da Feira do Livro, junto aonde acontecem os eventos, as exposições e autógrafos de escritores. Mas, bom, peço que vocês tomem como exemplo e que façam o mesmo, porque literatura, não só literatura, o povo de Santa Maria merece esse tipo de apoio. Muito obrigado, boa tarde, boa feira.